Na festa do padroeiro eu estou aqui novamente A chuva veio e voltou pra dar um lugar da gente O inverno foi embora e cedeu a vaga ao repente Eu esperava mais gente, mas a chuva aqui se expôs Deu lucro a quem planta roça, deu prejuízo a nós dois E o prejuízo da chuva vai vir a lucro depois O trabalho é de nós dois, cada qual o mais seguro A chuva deixou a marca, tombou tijolo no muro E prejuízo no presente vira lucro no futuro Quando o inverno é seguro, produz do limão a uva Sei que a noite entrou escura, que só roupa de viúva E mais da metade do povo não vem com medo da chuva Quem tem luva molhou luva e depois banhou a camisa A chuva já foi embora gelando o gelo e a brisa Dando a vaga ao repentista que lutar também precisa E a gente lembra precisa pra todos que aqui estão Que essa festa é pra três, essa grande promoção Para você e pra mim e para São Sebastião Hoje nessa diversão ressuscita as alegrias De volta ainda estou eu pra vila de Melancias Pretendo fazer aqui a maior das cantorias E o que der em Melancias, pois hoje o lucro é pra três Eu já cantei para pobre, para rico e pra burguês E cantar ganhando pra santo tá sendo a primeira vez Outra festa a gente fez, mas hoje a noite eu garanto Que uma parte é pra você, tem pra mim e tem pra o santo Que o santo ganha também em todo canto que eu canto Alegre e canta pra santo porque sou um dos decanos Disseram para os poetas, para parentes e manos Que essa capela daqui completa cinquenta anos As cortinas são os panos onde oração se revela A torre tem uma cruz e mais uma luz amarela Quantas gentes batizadas já tem naquela capela Construíram essa capela, depois trouxeram a imagem No ano cinquenta e oito que foi seco e sem vantagem Inclusive nesse ano fui caçaco de rodagem Tem alta e tem imagem a presença do divino É até em frente a casa do grande Tatão Paulino Que ele ainda era novo e tinha o primeiro menino Está perto do divino, digo na minha peleja Esse São Sebastião que o católico preza e beija Foi soldado do exército e depois mártir da igreja E na nossa grande peleja que eu pretendo esse ano Saudação Sebastião, amigo do soberano Onde aparece cravado sendo soldado romano Tem tanto dia no ano se a gente presta atenção Cada santo tem seu dia, zelando essa profissão E dia 20 de janeiro é de São Sebastião O dia da aparição que me dá tanta alegria O dia 13 de maio que eu revelo em cantoria E de São Francisco de Assis, 4 de outubro é o dia Eu lembro na cantoria Eu lembro na cantoria pra o católico que tem fé 25 de dezembro de Jesus de Nazaré E 19 de março é dia de São José O dia de São José E março tem influência Por ser ele o meio de chuva E pra quem tá em evidência Para o homem do roçado é a última experiência Eu disse pra assistência o dia de São Sebastião E 24 de março vem também de tradição Que se acenda uma fogueira Junho é dia pra São João Falei na aparição da Santa Virgem Sublime E dia 31 de maio nessa página ainda imprime Foi quando o Castelo Branco montou o Grande Regime Quase que eu cometo um crime com essa viola em punho Eu falei no mês de março é 24 de junho Que quando eu faço um tropeço Pois eu mesmo testemunho Eu dia 9 de junho canto aí minha maravilha Ao lembrar do mês de julho ainda acompanho essa trilha Foi o dia que na França houve a queda da Bastilha E seguindo a mesma trilha dessa nossa cantoria Dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia O dia que pai plantava semente de melancia Em setembro, sétimo dia, lembro assim dessa maneira Lembro da independência puramente brasileira Dia 15 de novembro, da república e da bandeira Janeiro sem ter canseira, sabemos que dia 6 É também muito importante por ser o dia dos reis Caspar, Baltaca, Delquiol e eu lembro o nome dos três Lembro que dia dos reis é dia 6 de janeiro E a 22 de agosto, como sabe o companheiro Já marcou que é o dia do folclore brasileiro E ninguém perde o roteiro pra senhoras e senhores Dia 15 de setembro é dia das mães das dores Eu peço que ela proteja o paião dos cantadores Existe dia das flores e dia dos inconfidentes A 22 de setembro, eu lembro nos meus repentes Que faz lembrar essa luta já feita por tiradentes Coloque nas nossas mentes sem perder a direção Dia 8 de dezembro da Virgem da Conceição Tudo se canta na festa que é de São Sebastião Há sempre uma tradição e uma data em cada dia O dia 13 de maio, Portugal com alegria Lembra da aparição da Santa Virgem Maria E assim a gente inicia cantando sem ter espanto Que o caba que é repentista pois dá certo em qualquer canto E eu sou o papa dos versos pra saber dia de santo Existe dia de santo e um lado é pra cada um Eu aprendi a trabalhar sendo comendo e jejum Mas na hora de cantar o meu dia é qualquer um Pois isso é muito comum, cantei o que Deus me deu Eu sou santo da poesia que o meu prestígio cresceu Se de repente fosse igreja o padroeiro era eu A natureza me deu o pensamento e rapidez O que eu canto em meia hora acumula sem talvez Se for contar direitinho dá pra escutar um mês Eu quero ser todo mês santo como meu avô Sou santo pra muita gente que aplaude ver o meu show Só não sou pra minha esposa mas pra muita gente eu sou Pecador eu também sou e todo pecador é ruim Não exibo santidade porque bem que é que é assim Eu sou errado pra Deus mas sou direito pra mim O pecador é assim nega tudo depois diz Eu me confesso com Cristo dizendo as coisas que fiz Que é pra ver se ele perdoa e eu continuo mais feliz Tomo minha diretriz e uso a minha decisão Uso a minha ferramenta como um trator do sertão O meu verso se ingra em céus e o trator pois puxa o chão Eu cumpro a minha missão desde a minha tenra idade Eu perdoo a quem me ofende e eu pratico a caridade Posso até não ir pra o céu mas tenho muita vontade O céu é a santidade onde Cristo é magistrado Dizem que tem a cadeira que o salvador tá sentado Pra um portão aberto e para outro está fechado Sei que peguei um bocado porque da farra eu vivia Eu fui boêmio da noite e eu vivi da boemia E todo erro do passado eu tô pagando hoje em dia Eu fiz tudo o que queria naquele tempo de outrora Namorei diversas damas antes da minha senhora Tudo que fiz de errado Deus tá me cobrando agora Eu também amei outra hora e passei por desenganos Que farra era a ideia, brincar muito eram os meus planos Duvidei achar namoro depois dos sessenta anos Eu ante perdas e danos, muita coisa recebi Me lancei de mundo afora e me amarrei no apudim E parece que é um caboje pra eu não me arredar daqui Eu vivi no cariri, o melhor dos cariris O que eu fiz no passado não repeti o bis Deus sabe mais do que eu das bagaceiras que eu fiz Oi, eu sou muito feliz apesar da minha idade Peço perdão dos defeitos que eu fiz na mocidade Que o homem é quem mesmo faz a sua felicidade Quando eu tinha mocidade eu não pensava em ser santo Vivia dessa maneira, hoje em dia eu brinco e canto E não sei como Deus perdoa quem peca assim do meu tanto Eu bebi em qualquer canto por butiquins e balcões Abusei a os melhores pesquisinos que são bons Hoje só restam por dentro as duras e recordações O melhor dos corações possui esse cantador Porque eu não guardo mágoa, nem tristeza, nem rancor No lugar que tinha ódio eu tô colocando amor Eu sou um trabalhador e que subia ao alto pódio Não vou mais lembrar fracasso, tristeza, nem episódio Que o meu coração não tem armazém pra guardar ódio Eu passei tanto episódio e farra, noite e festim Mas as besteiras que eu fiz eu sei que tiveram fim Eu tenho plena certeza que Jesus gosta de mim Farrei muito embutiquim e fiz muitas coisas erradas Enganei diversas jovens, tive muitas namoradas Me perdi na boemia do calor das madrugadas Eu busquei outras estradas, sei disso e fico calado Não digo a minha família de quem eu vivo de lado Pra meus filhos não fazerem o que eu já fiz no passado Eu hoje sou preparado pra viver ou pra morrer Trabalho diretamente pra beber e pra comer E ainda faço um esforço pra o sucesso acontecer Eu só não quero afender e a quem eu devo abraçar Não tô pronto pra beber e pra gritar nem pra brigar Mas tô pronto a toda hora pra tocar e pra cantar Sem coragem de brigar e eu conversava bebendo Já hoje estou diferente e escuto briga tremendo Uma palavra de briga dizendo eu saio correndo Tanto ensino como aprendo entre repente e cocheia Que de poesia boa minha cabeça está cheia É como o cacimba grande que nunca secou a ver A minha cabeça é cheia e por isso é que eu canto bem Grande é minha inteligência que mais de repente tem E minha fonte é sempre rica quanto mais tira mais vem Trabalho pra cantar bem Trabalho pra cantar bem aonde eu tenho passado Eu faço maior esforço pra cantar bem aonde eu tenho passado A máquina da frente que prega na fita dela as frases do meu repente Tendo câmara pra um repente como aqui se filma e grava Eu faço pra cantar bem como a plateia esperava Não posso é ficar bonito mas se eu pudesse eu ficava Minha sorte é uma escrava mas meu destino me alui Eu posso até cantar bem o que a boca distribui Não posso é ficar simpático da maneira que eu já fui Essa luz que se evolui tá brilhando aqui presente A câmara de cada lado e uma plateia de frente Eu vou impressando o verso na moenda do repente Quero ver daqui pra frente se esquenta a minha garganta Se levanta o pensamento e trago a poesia santa Proanda e essa plateia como é que uma dupla canta Geraldo não se levanta não para nenhum pedaço Eu busco o verso na terra busco no mar no espaço Não sei fazer outra coisa mas o verso bem feito eu faço Quando a viola eu abraço aguento qualquer balanço Me sinto escravo da arte da maneira de um boi manso Quando o dono vai dormir mas ele não tem descans Pode seguir que eu avanço eu vou no mesmo rojão Cantando na bela festa que é de São Sebastião E quem escuta os dois galegos não passa decepção Você é um campeão e grande cantador de raça E o Moraci Laurentino em todo canto que passa Ganhou mais um apelido de cantador papataça Olha eu comecei sem graça e era um poeta menor Pediu e Deus me ajudou me esforcei de sensual E depois dos sessenta anos tô me sentindo melhor Vivo a custa do suor e catalhar minha visão Dessa minha cantoria e da minha improvisação E do impulso que aparece nas cordas e do coração Não falta disposição e nem falta voz no meu peito Nem a viola no colo nem improviso bem feito Tem poucos da minha idade e afoito assim do meu jeito Ainda tenho voz no peito pra cantar com meu colega A natureza é assim O que eu peço ela não nega Sou como espingarda doze que bateu junto Procuro tanto colega Que o meu trabalho eu garanto Eu procuro em Fortaleza, São Paulo e Espírito Santo Pra achar um repentista que cante as coisas que eu canto Já cacei no Alto Santo, no Sertão, Alencarino Apudi, Mossoró, no Torrão, Pote, Guarino E pouca gente é do tamanho de Moacir, Lauritim Sua palavra eu assino, você tem muita razão Vou fazer um paradeiro pra todos que aqui estão Me peço uma salva de palmas para São Sebastião Começou bom? Maravilha! Não é, Farias? Beleza! Bom, aqui tem alguns apoios para a cantoria E os promoventes estão pedindo que a gente agradeça, né? Patrocinadores da cantoria Cantina Carol Se eu errar na leitura, me corrijam Sua melhor opção em compras Organização Avelino Leite Isabel Costa Adelma Confecções Prefeitura Municipal de Severiano Melo Administração Silvestre Monteiro Aqui fica pertinho, né? Aqui é o município de Apodina, é isso? Dalton, ou Dalton Filho? Não Dalton Filho E oficina Dois Irmãos Nós agradecemos também Em nome dos promoventes da cantoria A morte por ser maldita Sempre erra em seu projeto Veio a terra e carregou Nosso poeta João Neto E o time dos cantadores Agora está incompleto O avô dispara aos netos Nesse mundo dos mortais O tio diz ao sobrinho A filha explica para os pais Um amigo diz ao outro João Neto não volta mais Pra os parentes principais A morte sempre é atroz Quando se acaba um poeta No chão se cala uma voz Está cantando pra Deus Quem tanto cantou pra nós João Neto calou a voz E a saudade me atropela A viola está guardada E essa de cor amarela E a viúva num consente Vi outro pra tocar nela A morte é a pior sequela Que aqui na terra se expôs Disseram que a sua idade Só era quarenta e dois E ele está cantando agora Onde eu vou cantar depois Cantava como nós dois No Nordeste Brasileiro Na Vale do Apodi Tinha um programa certeiro De cinco e meia pras seis Ao lado de Zé Monteiro Quando morre o violeiro Nasce a tristeza funesta A plateia fica triste Só a saudade lhe resta A família bota luto Já o céu faz uma festa Nossa caminhada é esta Como eu tenho percebido Morava nas melancias Distante de onde eu resino E a viúva lá na casa Sente a falta do marido O Messias prometido Foi com Pedro conversar Disse Pedro abessa a porta Que é para João Neto entrar Que é um grande repentista E eu preciso lhe escutar Mandaram comunicar Deus que estava aguardando Que explicou pra São José A terra logo se organizando Espânia e as poltronas Que João Neto está chegando É mesmo que está olhando Chegou ao raiar da aurora Para cantar para os anjos Para Cristo e Nossa Senhora Onde Pinto já cantava João que está pois cantando agora Quase todo mundo chora Sem maldade e sem fofoca No lugar da cama dele Outro ali ninguém coloca Sua voz ninguém escuta E na viola ninguém toca Quando essa viola toca Aqui no verso eu me alicerço Eu sinto tanta emoção Que estremece o universo É mesmo que está ouvindo João Neto fazendo verso Deus lá do alto universo Que possui um poder forte Mandou convido a João Neto Pelo recado da morte Mas já guardava pra o vate Do Rio Grande do Norte Deus que é supremo e forte No céu, no mal ou na serra Todo plano que ele faz Sempre é divino e não erra Tava faltando um poeta Mandou buscar João na terra No céu, no céu que nunca tem guerra Você sabe que não tem Uma alma disse a outra João Neto vem ou não vem Embora nas melancias Se acabe quem canta bem Já partiram mais de cem Já partiram mais de cem Deixando esse continente Morreram tanto poeta Tantos gênios de um repente No céu tem mais cantadores Do que na terra da gente Aqui no oeste quente O céu brilho ainda reflete De retornar ele à terra Jesus Cristo não promete Foi esse o maior desgosto Do ano 2007 Ah, se houvesse uma internet Da maneira que eu preciso Eu fazia ligação Da terra pra o paraíso Pra ver se João Neto ouvia Daqui o nosso imprevisto Lá pra o céu não tem aviso Para quem Jesus põe chama Não existe celular Bilhete nem telegrama E por aqui nunca vi lápis Pra apagar sua fama A matéria vira lama Mas a plateia tem fé Que quem parte Ser vizinho de Jesus De Nazaré Nunca vem dizer na terra Lá em cima como é Já pedi a São José Semião e Benjamin A Davi e Salomão Que estão com Deus e fim Se estiver bem abrigado Guarde uma vaga pra mim Só que eu não quero ter fim Tenho fim Porém não cedo Que dessa pra outra vida Existe um grande segredo Que só Deus é quem conhece Por isso é que eu tenho medo Eu também já sinto medo Eu também já sinto medo Que morrer já não é de bem Que até hoje lá no céu Quem partiu pra lá no céu Quem partiu pra lá não vem Deus nunca mandou recado Nem recomenda a ninguém Eu atendi alguém Que pediu nesse festim E vou fazer um pedido Ao Santo Deus de Elohim A salvação pra João Neto E verso bem feito pra mim Reina tristeza sem fim Nas noites de cantorias A saudade cresce mais Na passagem de alguns dias É porque falta João Neto Morando nas melancias Tem muitas salas vazias Sem ouvir o seu repente Eu abordei o assunto Pra plateia aqui presente Mas muita gente pagou E agradeço a essa gente Lembro quem cantou repente Em toda essa região E aos que colaboraram Minha eterna gratidão Não é só da minha boca É de alma e coração Vai a minha gratidão Pra senhoras e senhores Ouvintes, nossos amigos Também os vereadores Todos que prestigiaram A festa dos cantadores Aqui dois vereadores Estão nessa diversão E eu pergunto a Tiburso E a Arnaldo, meu irmão Os seus velhos companheiros Nessa noite onde é que estão Não faço interrogação Nem vou perder minha aposta Vou é lembrar de Tiburso E do nosso Arnaldo Costa Porque nossa cantoria Só vem aplaudir quem gosta Atendo a qualquer proposta Se me for bem dirigida Porque até um presente Minha vida é divertida Vivo cantando e tocando E assim vou tangendo a vida Ao filho da concebida Devo favor todo dia A divina natureza Que me zela Que me cria E devo muito mais favor A quem paga a cantoria Eu que vivo todo dia Nessa viola tocando A expressão da palavra A minha dor externando Eu não sei quando é que paro Jesus é quem marca qual Eu aqui estive cantando Há uns três anos atrás Mas estava aduentado Com muitas dores renais Eu doente cantei bem E vim sadei pra cantar mais O que pede a gente faz E se atende em qualquer pedido E martela galopado Em oitava um rebatido Quadrão em oito ou em dez E um dez de queixo caído Eu nesse solo querido Cantei quase a noite inteira Fiz a primeira cantiga Com doença e com canseira E eu vim fazer na segunda O que não fiz na primeira Boto pra subir ladeira Que é meu ficar lá em cima Acelero o meu motor Do meu veículo da rima Que chovou, que faça sol Nada que me desanima Qualquer um se desanima Com dor fica descontente Por isso o Geraldo Amancio Veio aqui, cantou doente O que não fiz no passado Eu vim fazer no presente Eu estou muito contente Com tudo que você diz A presença da plateia De homens, senhoras e guris Faz eu tomar meu repente Uma nova diretriz Na moça eu cantei feliz Na mesma propriedade E hoje aqui não vai faltar Saúde e boa vontade Também deixando pra o povo A minha felicidade Luta é com velocidade A luz me foca no rosto Que chovou, que faça sol Sou um camponê disposto Como quem planta batata Pra colher no meio de água Nem doença, nem desgosto Hoje poder me acompanhar Foi como eu disse ainda agora E eu vim pronto pra cantar Que o parafuso do verso Sou eu quem sei apertar Eu eleito hospitalar Querendo Deus não me deito Sentado nessa cadeira Estou muito satisfeito Que o pão que Deus abençoa Não há quem bote um defeito Eu tendo voz no meu peito E rima no meu pensamento Essa plateia que escuta No colo o meu instrumento Eu duvido quem não goste Desses versos que eu invento Eu tendo o meu argumento Repente bom e doada O meu pensamento Limpe a minha língua molada Corto o repente No meio que para Não falta nada A coisa está embalada Pode embalar que eu garanto Que eu tenho a proteção Do divino Espírito Santo Até quem não tem juízo Gosta dos versos que eu canto Tanto toco como canto Seguindo meu companheiro Entro na broca da rima Da peitada em pereiro E tirando pica de gaita E vara de marmelê Gostei do baião ligeiro Vou subindo ou vou descendo Que na minha cantoria Tanto ensino como aprendo Pode explorar a argumenta Que a minha já está correndo Eu canto é desenvolvendo E o meu rojão é um só Tanto faz ser na jurema Marmeleiro, mororó E cabra pra me acompanhar E força muito o mocotão Pois pode arrochar o nome Pode aproveitar o som Pode cantar pra plateia Pode mostrar o seu tom Quanto mais você arrocha É que eu canto achando bom Nunca me faltou o donto Adverso no peito Gosto da carga, da rima Que eu levo o mundo de eito E quanto mais a carga pesa Mais eu levo o satisfeito Eu sou assim, desse jeito Tendo alguém me acompanhando Eu tenho plena certeza Do verso, assumo o comando Eu tiro é de um fogo só Como um garrote berrando Como animal galopando Eu garanto o meu galope Vou ligeiro como carta Que se põe no envelope Vou levantando a cabeça Pra melhorar meu imbope Em cestilho ou em galope Sou poeta sertanejo Na noite que Deus me ajuda E eu não tope nem gaguejo E esse meu verso é gostoso Igual a doce com queijo Sou cantador sertanejo E Deus de mim se aproxima O que eu tenho é poesia Pensamento, voz e rima Tudo que presta eu abraço E o carro em piso por cima Eu canto sem pantomima Tenho um anjo em companhia E esse meu crânio pensante Tanto gera como cria E cantoria que eu faço Sempre esquenta e nunca esfria Na minha maquinaria Pra mim não tem aperreio Meu trator é preparado Tanto parte como veio E dou aperto em parafuso Que a chave tora no meio Veio um rapaz do correio E perguntou num segundo Meu Deus que malha é isso Tanto resto profundo Disseria geral da manso Tomando conta do mundo João perguntou a Raimundo Morador de pé de serra Meu Deus o que é E aquilo será um canhão na guerra Responder é mal Assim soltando um verso Natal Soldado manda na guerra O rio manda no lodo E eu tenho plena certeza Quem varre manda no lodo O papa manda de Roma E eu mando no mundo todo A água pergunta ao lodo Num regato cristalino Uma velha que é alegre Perguntou a um menino Tudo aquilo é um trovão O moa se laurentino Canto desde de menino Na presença dos meus pais Aí saí pelo mundo Tudo pras pessoas principais Tenho feito até agora O que pouca gente faz Eu abandonei meus pais Aos 18 de idade Me lancei de mundo afora Igual uma tempestade Tirando o teto do canto Dos armazéns da cidade Hoje a santa natureza Lembrou do sertão sofrido Vejo o barromidecido E o corvo com correnteza Os aquários na represa Entoam sua canção Subiu a voz do cão E o sertão ficou molhado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão No tempo que a chuva desce A terra transforma o clima A babuja vem pra cima Formiga de asa aparece Camponho não entristece Tudo é festa no sertão Um touro escavaca o chão E corre um cavalo suado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Depois que aumenta a enchente Canta toda a natureza Vai garrancho na represa Tudo fica diferente Numa cove encha semente Babuja enrachando o chão E um sapo num cacimbão Canta uma canção sentado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Um porco fuça a batata E galinha ampara a ninhada E nas horas da madrugada Um pássaro acorda na mata E um cão com a venta chata Fareja e cisca no chão Descobrindo a direção Que o peba tá enterrado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Logo cedo a passarada Em uma mata deserta Com ordem de Deus desperta Uma canção entoada Quando o fim da madrugada Se escuta a voz do carão Se dissolve um torrião E eu digo adeus obrigado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Que dia da febre amarela É um perigo pra gente Tem um mosquito valente Já morreram os cinco dela E quem não quer morrer por ela Tem que tomar injeção E atrás da vacinação Vou nem que seja amarrado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quando a babuja em nascer O sertão muda de nome O animal mata a fome Que tem pasto pra comer Sobra água pra beber Nunca mais falta ração Deus muda a vegetação Engorda jumento e gado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quando é tempo de fartura Uma ave voa e canta Que a natureza é santa Pega a solta a tana júmora E um peixe lá na fundura Sem pernas longe do chão Dá canga pé no purão Pula e não morre afogado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E do mês de abril em diante A safra do feijão vem Vem a do milho também Tem mais batata vazante Sobe o capim elefante O milho mostra pendão A grama reveste o chão Se vê feijão estirado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Toinho pede o morão A gente atende e combina Começou a confusão Pra num fim dar a chacina Canto pra quem interessa Só sei que a briga começa E sei que a santa paz termina Da guerra carnificina Da guerra carnificina Hoje não vai começar O povo é quem me domina E mandou a gente brigar Cantar de repente é a minha arma E cantador não me desarma Na noite que eu vou cantar Você pra me acompanhar Peça a Deus inspiração Peça a Deus pra lhe ajudar Ou pra dar-lhe um empurrão Se Deus aumentar meu dote Eu vou meter o chicote No lombo do galegão Topo qualquer confusão O que pra minha banda vem Mas pra cantar meu rojão Eu não conheço ninguém Desculpe eu dizer assim Ninguém nunca deu em mim Pra num apanhar também Pois faça e pra cantar bem Do jeito que eu tô forçando Pois com o que você não tem Segundo eu estou notando Invente aí qualquer coisa Na terra da sua esposa Você termina apanhando Eu terminei pisando Sem haver necessidade Eu tô até duvidando Que pra mim é novidade Uma coisa eu lhe garanto Você num canto meu tanto Mas já tem a minha idade Você não faz a metade Do que eu tenho construído Me mostre aí novidade E o verso não poluído Diz que tem fama e respeito Porém cantar do meu jeito Isso daí eu duvido Não tô no seu pé duvido Tô na sua inspiração Você não é parecido Com Geraldo Campeão Não é astro de capricho Vou lhe misturar no lixo Que o vento jogou no chão Tanto fossei meu baião Mas tô procurando um par Tudo que faz é em vão E não pode me acompanhar Eu canto certo e ligeiro Mas tá faltando um parceiro Que assuma o meu lugar Você só sabe insultar E nada está aproveitando Tominho Tominho mandou brigar E por isso eu tô lhe insultando Peça Tominho O senhor me traga outro cantador Que esse aqui tá afrouxando Essa palavra afrouxando é falta de educação É porque tô lhe apertando E você me dizendo não Em que presente pode vir Eu acho queimou assim Já acabou toda a expressão Não bato na sua mão De palmatório ou porrete Quem não toca meu baião Não sabe o meu gabinete Cê sente o meu respaldo E eu vou bater em Geraldo Que cai desse tambonete Você hoje leva cacete Aqui no nosso festim Nunca vale um sabonete E seu repente só sai ruim Sou cantador de estudo Pode acontecer de tudo Mas você não bate em mim Com essa canta em gacinho Você não vai me apertar Então cresça no festim Que eu quero lhe acompanhar Vem um anruque se atroz E posso até perder na voz Mas num verso eu vou ganhar Eu nem quero lhe apertar Pra não lhe botar pra trás Eu vou lhe arrastar Pra dentro dos mangueirais Eu nem sei o que é que eu faço Se eu bater nessa desgraça Desgosto Valdi Moraes Valdi é um bom rapaz Que eu já conheço Valdi Seu cunhado bom demais E eu vou poupar Moacir Você entra onde não cabe Mesmo Geraldo só sabe Dizer lorota e mentir Você para se sair Não faz o que eu garanto Você só sabe agredir Porém não canta o meu tanto Você vai mudar seus planos Se ainda canta há cem anos Não canta as coisas que eu canto Tenho lhe apertado tanto Mas você faz que não sente O seu verso é como o prato Que dá é pena na gente Eu lhe boto na manobra Fazendo um jeito de cobra Pra lhe pegar mais na frente Atendi a muita gente Que me fez esse pedido Sou mole, virei valente Sou calmo e fui atrevido Eu lhe açoitei nessa festa Mas batei em quem não presta Meu Deus, que tempo perdido Batei em mim, eu duvido Sendo outro cantador Tanto que eu tenho batido Mas você não sente a dor No meio da nossa festa O seu repente não presta E nem você tem valor Valeu! Está vendo aquele velhinho Que anda todo envergado Foi de trilhar no caminho Quem o levava ao roçado Todo dia bem cedinho Tomava seu cafezinho Com pão, bolachos, cuscuz Saia bem satisfeito Cantando dentro do peito Dos benditos e de Jesus Lá na pedreira lavrada Quando amanhecia o dia Batia logo a enxada E para o roçado seguia Só pra almoçar voltava E na luta e nada enfadava Pois era robusto e forte Hoje soluça dizendo Meus olhos já estão vendo Os negros grilões da morte Se senta lá no batente Acende o cachimbo e fuma E o peito velho não sente Quase alegria nenhuma Mas não esquece o roçado Vendo a enxada de lado A ferrugem entrando nela E o velho sem alegria Lembra as centenas de dias Que puxou no cabo dela Até a enxada sente Suas lembranças passadas Não sente assim como a gente Mas lembra as mãos calejadas E o caminho do roçado Está por mato estapado E um velhinho lembrando Das pedrinhas que pisava Onde passava e cantava Hoje recorda chorando Para calentar seu choro Tinha a velhinha coitada O velho chapéu de couro O cachimbo e a enxada E o cachorro viludo Que lhe acompanhava em tudo Com o tempo estalem Hoje caçadas não faz Que o dono não pode mais E nem ele pode também Lá o cachorro morreu E a velha morreu também Daí tudo enegreceu Para o velho sem ninguém Ninguém lhe dava comer E ele sem poder fazer Vendo a companheira morta Levantou-se da esteira E sentou-se a vez derradeira Lá no batente da porta Lá o cachimbo acendeu Respirando bem baixinho Abriu a boca e morreu Virado para o caminho A mão direita estirada Para o cabo da enxada Companheira do passado Pela ferrugem comida E assim terminou a vida Do velhinho do roçado Hoje quem por perto passa Vê na beira da estrada Do cachorrinho a carcaça Vê do velhinho a enxada Vê solitária a palhoça E vê o caminho da roça Parecendo algum deserto Escuro como um carbono Somente porque seu dono Nunca mais passou por perto Vê solitária a palhoça E vê o caminho da roça Parecendo algum deserto Escuro como um carbono Somente porque seu dono Nunca mais passou por perto Um verso bem rapidinho aqui Olha a grandeza desse verso Ele cantando com Dimas Foi fantástico Dimas Batista Disse O que eu faço no minuto Você num ano não faz Aí a Cílio disse Você tem razão demais Porque nasceu desumano Mesmo esse é o costume De todo pernambucano Fala a verdade um minuto E mente o resto do ano Hoje nesse chão Que é pote guarino Pois tem essa dupla Para o povo ouvir Eu sou o Geraldo Ele é Moacir Eu sou o Amance Ele é Lauritino Ele é do Nordeste Eu sou nordestino Ele é meu amigo Eu sou o seu par O nosso trabalho Vai continuar Tocando terceira Burdão e na prima Duas bombas atômicas Da guerra da rima Cantando galope Na beira do mar Essa sua indústria Tem matéria-prima E essa minha indústria Tem material Essa sua indústria Tem grande metal Que até de Jesus Ela se aproxima Indústria de sonho Diversa e de rima Indústria segura No nosso lugar Sou industrial Mas sou popular Vencer nessa arte Eu ainda pretendo Se quebra uma peça Depois eu emendo Cantando galope Na beira do mar Ela está subindo Eu não tô descendo As nossas idades O povo frequenta Um sessenta e dois E o outro sessenta Por isso o trabalho É muito estupendo Ele não gagueja Eu vou sem remendo Ele é como um santo E eu sou o altar Ele é repentista Eu nasci pra cantar É um cearense com um paraibano São dois do tsunami Rasgando o oceano E cantando galope Na beira do mar O Geraldo é muito veterano Esse laurentino Tem toda expansão O Geraldo vive Da inspiração Do céu e do quadro E do meridiano Da água que existe Lá no oceano E da grande quintura Lá dá pra amar O Geraldo amanço Já não vai faltar Esse laurentino Não está faltando Um possui de sobra E o outro sobrando Cantando galope Na beira do mar Há quarenta anos Eu vivo cantando Cantando saudade Sertão natureza Vim de Juazeiro Fui pra Fortaleza E estou num programa Com o povo escutando Pois às dez e meia Eu assumo o comando Em todo domingo Naquele lugar Minha profissão Eu não posso deixar Eu canto pra velho Rapaz e menino Deus manda no céu Que na terra eu domino Cantando galope Na beira do mar Você mostra a paz E depois eu assino Até não preciso Lápis, caneta Você me mostrando Que é o planeta O céu que é mais alto E o cristalino Planeta maior E o pequenino Eu vou na camada Chamada estelar Você é um monstro Do nosso lugar É mestre da rima E é grande e profundo Sou a besta-fera Sem rédea no mundo Cantando galope Na beira do mar Nesse meu trabalho Eu não paro o segundo Que eu sou um chapéu Que não falta copa Eu canto o Brasil Eu canto a Europa Canto com terceiro Primeiro e segundo Canto poço raso Riacho fundo De qualquer assunto Que o povo mandar Eu vivo no mundo Só vou procurar peixe Que eu não pegue a ave Que eu não caça E um caminho estreito Que eu venho e não passo Cantando galope Na beira do mar Eu sou a limpeza Dessa minha classe Eu sou um talento Dessa profissão Na arte endossou Pois o ganha pão Esse meu repente Que talvez não passe O suor me desce Na erruga e da face Mas não falta luz Nesse meu olhar A minha camada Espetacular Eu vivo pedindo E Jesus me mandando Porque minha fonte Só vive sangrando E cantando galope Na beira do mar Até minha idade Eu vivo informando Que eu sou de abril De quarenta e seis Com sessenta e dois Canto pra vocês Até os cabelos A cor tão mudando Porque estão brancos Vocês tão notando O tempo pintou Eu não vou reclamar Esse meu trabalho Vou continuar Minha cantoria Ela nasce pronta Sou burra de padre Que o diabo não monta Cantando galope Na beira do mar Sou quem faça soma E Jesus paga a conta Conta que eu fizer Em qualquer balcão Não perca etiqueta E nenhum quadrão Com meu camarada Que há que desponta Cavalo que eu pego Podem se monta Porque Jesus não vai arredar Está lá no céu Para me ajudar A máquina que eu pego Não perco meu trato Me mostra uma luz E eu bato o retrato Do verso bonito Na beira do mar Esse meu repente Que não é barato Eu sou conhecido Amâncio Pereira Minha cantoria Quem dá minha feira A feira daqui De apódia Ou do crato Ou de fortaleza Eu levo pro prato Pois toda comida Que o povo me dá Eu sou repentista Em todo lugar E para cantador Sou o Papa Figo A gota serena Não anda comigo Cantando galope Na beira do mar Tenho outras coisas Que ainda não digo Segredo da arte Dessa profissão Porque meu repente É meu ganha-pão A estrada É o caminho Que eu sigo Não sou muito novo Nem sou muito antigo Sou de uma maneira Espetacular Se eu prometer Não quero falhar Porque meu repente Nunca vai descer Não nego a palavra Quando eu prometer Cantando galope Na beira do mar Vim a melancia Com muito prazer Vim para cantar Agradar a vocês Eu vim a primeira E a segunda vez Vim a melancia Se dá pra comer Depois que essa mesma Amadurecer Eu vou no roçado Que é pra procurar Pois na melancia Eu quero falar É cimento por dentro É a casca por fora Se tiver maduro Eu aproveito agora Cantando galope Na beira do mar Esse eixo é forte Não tomba nem tora E o meu caminhão Só vai embalado Além de ser grande Parte carregada A máquina por dentro E o capo por fora A minha zoada Ninguém ignora O meu rolamento Nunca vai gripar Esse meu motor Não vai fumaçar Que se fumaçar Soltando no vento Eu preparo ele Troco o seguimento Tudo ideia de galope Na beira do mar Não quero mudar Meu comportamento Que eu sou cantador Para Caicó Pra toda a plateia Lá de Mossoró Lá de João Pessoa E também de São Bento Nessa melancia Onde eu me apresento Que eu sou repentista Em qualquer lugar E tem outra coisa Que eu quero agradar É no São Geraldo É no Apódico Se quiser um gênio Geraldo tá aqui Cantando galope Na beira do mar Canto com você Com Vila e Valdir Qualquer um poeta Que vier pra perto Porque eu cantando Sou muito liberto Até eu prendi Cantar, decidir Não sei atacar Dancei, agredir Não sei vir de perto Para lhe arranhar Mas canto repente De forma exemplar É a minha linguagem Que é muito branda Fá tanto na hora E é Deus quem me manda No ideia de galope Na beira do mar Eu faço cantiga Sem ter propaganda Canto meio-dia Mais tarde, mais cedo Eu balanço a cabeça E eu canto no dedo Eu falo em pedaço Atrito na banda Geraldo cantando Pois tudo comanda Tenho o Moacir Que é meu pá Esse meu trabalho Vai continuar Depois que eu me sento Eu não me levo Tanto que até Jesus Cristo Aplaudo que eu canto No ideia de galope Na beira do mar Dei de Limoeiro Russas Alto Santo Aqui de Apudi Pra Felipe Guerra Desde o nosso vale Pra chegar na serra Eu canto a beleza Que tem no encanto Jesus lá do céu Me manda e eu canto A nossa cultura Que é popular Não vejo feitiço Pra me atrapalhar Agradeço a Deus E também essa luz E só perco a parada Se for pra Jesus E no ideia de galope Da beira do mar Mas o que é que me falta Fazer mais? Se o que eu fiz Até hoje ninguém faz Olha o que é que me falta Fazer mais? Se o que eu fiz Até hoje ninguém faz Comecei essa minha diversão Meu trabalho pra o povo Foi completo Eu falei sobre o poeta João Neto A cidade também Recordação Esse santo Que é São Sebastião Foi saudado Há muitos anos atrás Que viveu de milagre Guerra e paz Inclusive reclamou Do seu rei Só faltava um galope Eu já cantei E o que é que me falta Fazer mais? Olha o que é Que me falta Fazer mais? Se o que eu fiz Até hoje ninguém faz No talento Enfrentei a Juvenal Que foi um cantador De confiança Mas no tempo Que tinha liderança Como astro e profissional Trocadilho Enfrentei a Lorival Já botei muita gente Para trás Fiz ataques A Dume e Gusto Mais E no poema Superei Otacílio Cantei versos No túbulo de Ercílio E o que é Que me falta Fazer mais? Mas o que é Que me falta Fazer mais? Se o que eu fiz Até hoje Ninguém faz Nós sabemos Que Cristo Galileu Em milagres na terra Ele deu nó Ajudou a um cego Em Jericó E outro cego Chamado Bartimeu Da milagre na terra Não tô eu Porém sou hoje O maior dos mortais Encontrei Encontrei Uma muda De cartaz Arrochei E ela também Me arrochou Dei um beijo E na boca Ela falou E o que é Que me falta Fazer mais? Mas o que é Que me falta Fazer mais? Se o que eu fiz Até hoje Ninguém faz Através do talento Tão sublime Enfrentei A política brasileira De eleição Eu já fui Uma bandeira Pra cantar A canção Que me redime Abati Todos os chefes Do regime Generais Eu botei Lá para trás Atrasei A sarnei Generais E ao PT Eu já dei Muito prazer Botei Lula Nas rédeas Do poder E o que é Que me falta Fazer mais? Mas o que é Que me falta Fazer mais? Se o que eu fiz Até hoje Ninguém faz Eu há anos O Lula Pude ver Inclusive Quando ele Veio aqui Um pedido Eu lhe fiz No apodi Disse a ele Também Tendo prazer Essa estrada Não presta Pra correr Tá acabando Os pneus Pois principais Atender o pedido Do rapaz Hoje em dia A estrada É asfaltada Nunca mais Tem buraco Nessa estrada E o que é Que me falta Fazer mais? Mas o que é Que me falta Fazer mais? Se o que eu fiz Até hoje Ninguém faz A política Já foi A minha arte De partidos Passei pelo Rodizio Enfrentei Agnese Aluísio O meu símbolo Que foi Meu estandarte Fui até Com banheiro De dinarte Enfrentando As bancadas Federais Mas agora Dos dias Atuais Trouxe Vilba Pra aqui Pra papudir E abutei No palácio O que é Que me falta Fazer mais? Mas o que é Que me falta Fazer mais? Se o que eu fiz Até hoje Ninguém faz Sei que Adalto Me dá Muita alegria Tem Farias Também Aqui presente No distrito Eu cantei Tanto repente Fui ao canto Que eu não conhecia Agradei Com a minha Cantoria Empolguei Com meus Versos Naturais Esse meu Coração Ficou em paz E pra poder Aumentar O meu Respaldo Ainda quero Voltar ao São Geraldo E o que é Que me falta Pra levar Mas o que é Que me falta Fazer mais? Se o que eu fiz Até hoje